Um incêndio na tarde desta segunda-feira destruiu uma residência na comunidade de Covó, interior de Mangueirinha. Bombeiros de Coronel Vivida foram acionados para combater as chamas, mas pouco puderam fazer, já que a pequena casa de madeira rapidamente foi consumida pelo fogo. Ninguém estava em casa no momento e, segundo a proprietária, ela teria saído de casa para buscar a filha na creche e, quando retornava, percebeu que as chamas já haviam tomado conta do pequeno imóvel.